Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Alunos, famílias e responsáveis. Animados para mais uma aula? Eu sou a professora Roberta Viana e irei fazer agora minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo solto, estou usando um arco, uma blusa rosa, um blazer rosa e uma calça preta. Estou aqui no estúdio da Multirio. Agora sim, vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje é, acompanha na tela, os textos e seus fios. O Ian trouxe para a gente o tema da nossa aula. Quando lemos ou escutamos uma história, nós conseguimos compreender e entender o que está no texto, porque as informações estão ali claras, não é mesmo? Tá ligado? Você entendeu essa frase que eu falei? Se você é carioca, você com certeza já ouviu essa expressão muitas vezes. Tá ligado? Eu quis dizer, se você compreendeu, se você está prestando atenção no que eu estou falando. Hoje, nessa aula, nós vamos entender as informações implícitas e explícitas no texto. E para isso, eu trouxe para vocês uma história. Essa história, o nome dela é Ida e Volta, o autor é Juarez Machado. Esse aqui é um texto não verbal, porque é uma história só de imagens. vocês podem ver, ó, que só tem imagens nessa história. Mas a gente consegue entender tudo o que está acontecendo aqui, porque a gente vai seguindo as pegadas e a gente pode ver todo o percurso que o personagem fez. Por quê? A gente está conseguindo entender pelas pegadas e pelas pistas que ele vai dando. As informações, elas estão implícitas, mas nós conseguimos deduzir tudo o que vai acontecendo. Podemos ver, crianças, que nós deduzimos o que está acontecendo através das imagens. Ou seja, nós inferimos as informações do texto através do que é mostrado, através das imagens e das figuras. Esse é o elemento implícito no texto. É aquilo que nós deduzimos através das informações que nós temos no texto. outro dia me contaram uma piada muito engraçada. Vocês gostam de piada? Só que quando a gente não entende a piada, a gente não acha graça, não é mesmo? Se alguém te contar uma piada e você não entender, você não vai achar graça. Não é verdade? Quando nós ouvimos uma piada, a gente só vai achar graça se a gente entender o sentido, o significado daquela piada. Eu trouxe uma para vocês. Vamos ler e tentar interpretar as informações desse texto? Acompanha na tela. O menino e o presente de aniversário. O menino chega em casa no final do ano e diz Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10? Sim, meu filho. Então se deu bem. Economizou um dinheirão. E aí, crianças? Vocês entenderam essa piada? Acharam engraçada? O que nós podemos deduzir da fala do menino? Ele diz que o pai economizou um dinheirão. Nós temos a informação explícita no texto, que diz que o pai daria uma bicicleta se ele tirasse 10. Aí o menino, no final, ele diz que o pai economizou um dinheirão. O que nós deduzimos disso? Que o menino não tirou 10, não é mesmo? Porque se o pai economizou o dinheiro, não teve que comprar a bicicleta, então é porque o menino não tirou 10. Então nós deduzimos as informações dessa piada. Gostaram? Vocês conhecem outras piadas? É muito divertido esse tipo de texto, não é mesmo? Agora eu trouxe pra vocês também um texto, que também é muito divertido, que são as tirinhas. E nós vamos deduzir as informações dessa tirinha. Acompanha na tela. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. As horas não mudam nunca. Você vai ficar presa no tempo. Presa no tempo? Então coloca o horário do recreio. E aí, crianças? Vocês entenderam essa tirinha? Nós vimos lá no segundo quadrinho que as horas não passam. Por que será? Será que o relógio está quebrado? Ou é porque as horas não mudam nunca? E aí, o que vocês acham? Com certeza é porque as horas não mudam. Porque aquele relógio é especial. E no terceiro quadrinho, pela expressão da menina, o que vocês acham que ela está sentindo? Ela está assustada ou ela está entusiasmada com a ideia de parar o tempo no horário do recreio? Porque aí ela só vai brincar, brincar e brincar, não é mesmo? Então, pela expressão dela, como ela está sorrindo, como vocês podem ver aí na tela, nós podemos deduzir que ela está entusiasmada com a ideia de só brincar. Não é verdade? Afinal de contas, brincar é muito bom, não é mesmo? Mas temos que saber que há tempo para tudo. Temos o tempo de brincar, temos o tempo de estudar. Agora você está aqui comigo acompanhando essa aula, estudando, mas nós podemos brincar também, não é verdade? Para isso, eu trouxe para vocês uma brincadeira, onde nós vamos conhecer alguns ditados populares ou provérbios. Você sabe o que é ditado popular ou provérbio? Você já ouviu algum ditado popular? Com certeza você já ouviu uma frase que diz quem conta um conto aumenta um ponto. O que será que isso significa? Isso quer dizer que quando recebemos uma informação, a gente repassa da forma como a gente interpretou. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Nessa brincadeira, a pessoa escuta uma frase e ela vai passando. E no final, a última pessoa que vai falar a frase, geralmente a frase já mudou totalmente, não é mesmo? Porque a pessoa ouviu de uma forma e ela interpretou a maneira dela e foi isso que ela falou. É isso que esse provérbio quer dizer. Nós recebemos uma informação e nós passamos, acaba aumentando a história, não é mesmo? A gente recebe de uma forma e no final, a história já está tomando uma outra proporção. Então, hoje eu trouxe para vocês umas imagens e nós vamos brincar de identificar qual é o provérbio. Provérbio ou ditado popular são frases curtas que elas trazem algum conhecimento sobre a vida. Então vamos lá, vamos começar? Eu tenho aqui a imagem de um cachorro. E aí, crianças, vocês conhecem algum provérbio ou ditado popular que tem a palavra cão ou cachorro? E aí, que tal você perguntar a algum adulto, alguém da sua família, que conheça algum provérbio ou ditado popular para te ajudar? Vamos lá? E aí, esse ditado ou provérbio tem a palavra cão. Vocês já sabem? E aí, vou ler, hein? Cão que ladra não morde. E aí, você já ouviu esse ditado? Sabe o significado desse ditado? Esse ditado ou provérbio significa que uma pessoa diz que faz isso e faz aquilo e no fundo ela não faz é nada. E aí, gostaram? Vamos para mais um, hein? E aí, crianças? Agora eu trouxe para vocês um pássaro. Qual é o ditado ou provérbio popular que tem a palavra pássaro? Vocês já ouviram esse ditado? E aí, crianças? Vou revelar para vocês, hein? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você sabe o significado desse provérbio? Não compensa perder o que você tem na esperança daquilo que você não tem. E aí, gostaram de conhecer esse provérbio? Agora eu vou trazer para vocês outra imagem. Temos aqui o peixe. Qual é o ditado ou provérbio que tem a palavra peixe? Vocês já ouviram? E aí, crianças? Vou dar um tempinho para vocês, hein? Vocês já sabem? Filho de peixe, peixinho é. Com certeza você já ouviu esse provérbio. É muito conhecido. Ele mostra que os filhos, em geral, têm atitudes parecidas com os seus pais. Vamos para mais um. Temos aqui uma corda. Qual é o provérbio ou ditado que tem a palavra corda? E aí, crianças? Vocês já ouviram algum provérbio ou ditado que tem a palavra corda? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Vocês sabem o significado desse provérbio? Indica que as pessoas com classe social considerada mais baixa em relação às outras sempre são prejudicadas primeiro. Não é mesmo? Vamos para mais uma. E aí, vocês estão acertando? Agora eu trouxe aqui o macaco. Qual é o ditado ou provérbio que tem a palavra macaco? E aí, crianças? Já sabem? Pede ajuda aí a algum adulto da sua família? O provérbio que tem a palavra macaco é... Cada macaco no seu galho. Tem até uma brincadeira, né? Inspirada nesse provérbio. Significa que cada pessoa deve preocupar-se apenas com aquilo que lhe diz respeito. E aí, gostaram da brincadeira, crianças? Agora, ao invés das imagens, eu vou mostrar para vocês algumas palavras e vocês vão tentar identificar qual é o provérbio ou ditado popular. Vamos lá? Vamos começar com a palavra pressa. Qual é o ditado ou provérbio que tem a palavra pressa? E aí, já sabem, crianças? O ditado é... A pressa é inimiga da perfeição. Você já ouviu esse ditado popular? Ele significa que é necessário ter paciência e fazer as coisas com calma para alcançar os objetivos. Afinal, a pressa é inimiga da perfeição. Vamos para mais um? Agora, eu tenho aqui a palavra anda. Qual é o provérbio ou ditado popular que tem a palavra anda? E aí, vocês sabem, crianças? O ditado é... Diga com quem anda que lhe direi quem és. Ele afirma que o caráter de uma pessoa pode ser definido pelo caráter de suas amizades. Vocês concordam? Já ouviram esse ditado popular? E aí, vocês estão gostando da brincadeira? Então, vamos para mais uma, hein? Agora, eu tenho aqui a palavra petisca. Qual é o ditado ou provérbio que tem a palavra petisca? Vocês sabem, crianças? O ditado é... Quem não arrisca, não petisca. Vocês já ouviram esse ditado? Quem não é ousado, não age, não corre riscos, perde a oportunidade de alcançar os seus objetivos. Esse é o significado desse provérbio. E aí, vocês estão acertando? Vamos para mais uma, hein? Agora, eu tenho aqui a palavra cedo. Qual é o ditado ou provérbio popular que tem a palavra cedo? E aí, crianças? Já sabem? O ditado é... Deus ajuda quem cedo madruga. Qual o significado desse provérbio? Ao levantarmos cedo e nos dispormos para o trabalho, certamente teremos a ajuda de Deus, não é mesmo? Esse aqui é o meu provérbio. Agora, vamos para mais um, hein? Para terminar. Agora, é com a palavra amigo. Qual é o provérbio ou ditado popular que tem a palavra amigo? E aí, crianças? Já sabem? O ditado é... Quem avisa, amigo é. O que que significa? Quando alguém nos avisa ou alerta sobre algo, é para o nosso bem, não é mesmo? Afinal, são os nossos amigos. E aí, crianças? Gostaram da brincadeira? Gostaram de conhecer mais sobre os ditados populares? Os ditados populares, eles fazem parte do nosso folclore brasileiro. Eles são passados de geração em geração. Com certeza, muitos desses provérbios que nós vimos nessa aula, algum adulto ou alguma pessoa mais da sua casa, um adulto responsável, conhece esses ditados, porque eles são passados de geração em geração. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês, aprendermos juntos nessa aula. E para terminar, vamos relembrar tudo o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós interpretamos diferentes tipos de texto, tirinhas, piadas, provérbios populares, e inferimos as informações contidas neles. Continuem ligadinhos aqui na videoaula do Rio Educa na TV. E para terminar, eu tenho para vocês um desafio. Acompanha na tela. Os textos e seus fios. Pergunte a algum adulto que more com você, se ele conhece algum ditado popular. Registre em seu caderno e faça a interpretação. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estarmos juntos em mais uma aula. Continuem ligados aqui nas videoaulas do Rio Educa na TV. E até a próxima! Um abraço! Um abraço!